Vai pagar como, moço? Ah, eu queria pagar no cartão. Queria o quê? Porque se queria, não quer mais. Vocês não estão aceitando cartão? Não, estamos não. Estamos aceitando cartão mais não. Estamos aceitando madeira agora. Claro que a gente aceita cartão, né, moço? Desculpa, eu estava meio confuso. Débito ou crédito? Ah, não. Que foda, dá menos trabalho pra vocês. Só não vai dar trabalho se você falar. É débito.